Já se passou mais de anos, você cresceu, cresceram seus planos Você se lembra de desenhar dragões E agora luta todo dia com seus leões E agora todos os erros representam o futuro E não tem mais como você viver reclamando de tudo Então reclame dos seus atos imperfeitos Assuma que a culpa é dos seus erros Antes de alguém se machucar Inflore perdão Inflore ao seu coração Pra sua criança voltar E não culpe a razão de ser vagão Ou de ser quem uma criança Não iria gostar Você esqueceu da sua guerra Que você armou contra quem você era Se esqueceu de avisar pros seus pais Que aquela criança não iria voltar mais E agora todos os erros representam o passado E não tem mais como você dizer que tá tudo errado Então reclame dos seus atos imperfeitos Assuma que a culpa é dos seus erros Antes de alguém se machucar Inflore perdão Inflore ao seu coração Pra sua infância voltar E não culpe a razão De ser vagão Ou de ser quem uma criança Não iria voltar Criança não iria gostar São crianças como você E o que você vai ser Quando você crescer E o que você vai ser Música Música Amém.